Prosseguindo, no curso Interpretando o Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 11, versículo 7, o ponto 2, diz A besta que sobe do abismo as matará. Bom, abismo, esse termo é usado para descrever o mar, né? Desde o livro de Gênesis, diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, está falando dos oceanos. Naquele momento, a terra estava totalmente coberta por águas. Então, era chamada de abismo. Então, a besta que sobe do abismo é também a besta que sobe do mar. O comentário diz No Egito, os enviados de Satanás para confrontar Moisés e Arão tiveram os seus sinais desmascarados. Mas o anticristo certamente fará sinais maiores do que os magos do Egito. Tiveram desmascarados porque, quando chegou a praga dos piolhos, não dá como você manipular piolho, né? Tá bom? Você até trazer uma água com sangue, né? Ou fazer ela transformar em sangue, isso aí pode ter um truque. Tudo indica que teve. Tá ok? Mas, quando chegou na praga dos piolhos, aí depois, e claro, as outras pragas não vão conseguir. Eles acabam sendo desmascarados. Bom, os sinais que o anticristo fará, e também o falso profeta, né? Os sinais que eles farão, certamente serão sinais maiores até do que aqueles magos do Egito. Aqueles magos do Egito, nós não sabemos se aquela serpente que eles fizeram aparecer ali quando jogaram a vara para concorrer com a de Arão, e a de Arão e de Moisés acabou matando ela, tragando ela. Então, nós não sabemos se foi uma fraude ou se foi algo satânico mesmo. Satanás tem poder de fazer coisas imensas. Eu sempre digo que Elias, quando ele fez aquele desafio, acreditando que Baal não faria fogo descer do céu, Elias sabia que Deus não permitiria que Satanás fizesse fogo descer do céu. Porque, no caso de Jó, Satanás fez fogo descer do céu. Aquele fogo, apesar dos homens dizerem, fogo de Deus desceu do céu, não, eles falaram aquilo porque tudo que vinha do céu, eles diziam que era de Deus. Mas, claramente, o texto diz que Satanás saiu da presença do Senhor com autorização para matar. Então, ele fez surgir vento, ele fez surgir fogo, com o vento ele derrubou a casa, com o fogo ele consumiu pessoas. Então, o poder de Satanás, ele é limitado por Deus. Deus não permite que ele faça tudo aqui na Terra. Senão, ele faria enganos que levaria a humanidade a acreditar realmente nele. E, durante a Grande Tribulação, ele terá uma autorização a mais para fazer outros sinais. Ok? Então, certamente serão maiores do que esses magos do Egito. Nós veremos à frente que, talvez, Satanás faça até uma estátua falar, uma imagem falar. Porém, também não é impossível que João tenha tido uma revelação, por exemplo, ele vendo o que seria um holograma hoje. Isso é possível. Que a pessoa tenha um holograma, uma imagem falando. Ok? Ele pode ter visto isso no passado, ou até uma imagem no celular. Ele pode ter visto isso. Claro, para aquela época, era uma grande surpresa. Então, ele descreveu o que faz com que a sua imagem fale. Mas não é impossível que seja literal. Nós não temos como dar uma resposta precisa. Então, temos que considerar também como natural dizer, olha, nós não temos essa resposta agora. Pode ser literal. Satanás pode fazer uma imagem, falar. Nós não sabemos qual o limite do poder de Satanás. O livro de Jó, ele nos indica ali, que ele fez surgir vento e fez surgir fogo. No caso de Elias, Elias sabia que Deus não permitiria que Satanás fizesse aquele engano ali. Porque ele ia, claro, deixar o povo dividido. Esse Satanás também pode fazer. Tá bom? Mas Deus, claro, ele é o Todo-Poderoso. E como o Todo-Poderoso, ele limita o poder de Satanás. O comentário prossegue. A besta que sobe do abismo, só consegue matá-las após elas concluírem a missão que receberam. Só mesmo após elas concluírem tudo que lhes havia sido comissionado, o anticristo conseguirá matá-las. Bom, então, entre essas, essa missão, dentro dessa missão, certamente estava colocar muitas pulgas atrás das orelhas dos rabinos, através dessas argumentações que eu citei, do profeta Ageu, do profeta Daniel, do profeta Isaías, e citando até partes do Novo Testamento, citando questões de história. Quem vocês têm para apresentar como messias de documento histórico? Não tem. Ali do ano 200 a.C. até o ano 1460, ninguém se apresentou como descendente de Davi. Será que realmente a família Abravanel é, de fato, descendente de Davi? Então, dentro dessa missão, está o sucesso nesse debate. Ok? E o comentário prossegue. Mesmo durante a Grande Tribulação, as ações do mal serão controladas por Deus. E por que serão controladas por Deus? Irmãos, na década de 70, eu me lembro, eu era criança, quando estava aqui no auge da Guerra Fria, os cientistas já diziam que Rússia e Estados Unidos possuíam armas para acabar com a vida na Terra. Então, se Deus deixasse o planeta Terra, vamos dizer, nas mãos de Satanás, e que ele pudesse fazer o que bem quisesse, ele acabava com a vida na Terra, porque hoje o homem tem potencial para acabar com a vida na Terra. E nos dias de hoje, as armas são muito mais potentes do que na década de 70. Então, durante a Grande Tribulação, eu acredito que ele terá autorização para agir com um engano maior do que hoje. Porém, ele não estará livre para fazer o que quiser. Porque Satanás, ele poderia possuir o homem e começar uma guerra atômica. Existe esse louco aí da Coreia do Norte, que ele falou há uns dois anos atrás, olha, eu tenho um botão na minha mesa que eu posso destruir os Estados Unidos. Pode ser balela, mas também pode ser verdade. Esse homem, ele pode ter 20 armas atômicas lá, disponível, talvez até mais, e para esse homem apertar um botão e lançar aqueles mísseis sobre os Estados Unidos. Não é impossível. Mas pense então se houver um princípio de guerra, uma guerra atômica no mundo hoje, em países, hoje nove países dizem ter arma atômica, são os Estados Unidos, Inglaterra, França, a Índia, o Paquistão, a China, Israel, eu estou me esquecendo de dois, mas são nove países que dizem ter arma atômica. Então, se juntar esses países, a Rússia, esqueci da Rússia, oito, então são nove países que, se eles, se começar uma guerra atômica no mundo, o provável é acabar com a vida na Terra. Pode ocorrer aí um décimo, o Irã está trabalhando de tudo quanto é maneira, para eles também terem arma atômica. Então, mesmo durante a grande tribulação, eles vão agir, mas as ações deles serão controladas. E aí